Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia formado pela UERJ E no vídeo de hoje nós vamos analisar o livro escolhido para que você possa fazer a redação do vestibular UERJ 2024 E o livro escolhido é um livro muito interessante chamado O Menino do Pijama Listrado Então eu vou resumir o livro para vocês e também vou dar dicas preciosas do que pode ser o tema do vestibular da UERJ Da redação do vestibular 2024 Então assista esse vídeo até o final Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Para você ficar por dentro de todas as dicas do vestibular da UERJ Vem aqui comigo logo após a nossa vinheta E antes de a gente começar a análise do livro pessoal, eu preciso dar algumas dicas muito importantes para vocês O livro O Menino do Pijama Listrado, ele também tem uma versão em filme E muitos de vocês podem estar se perguntando se vale a pena apenas assistir o filme e não ler o livro Eu já adianto que vocês precisam ler o livro também Vocês precisam ler o livro e depois assistir o filme Por quê? Porque tem algumas cenas no filme que não tem no livro Porque o filme é uma adaptação, beleza? Então vai ter alguns acontecimentos que não estão presentes no livro Só que o filme, ele tem uma ordem cronológica melhor Porque o que acontece no livro? O livro, ele vai intercalando entre o presente e o passado Então vai ter um capítulo do livro que ele vai estar relatando o presente do personagem principal E no capítulo seguinte, ele vai estar relatando o passado desse personagem Uma lembrança do personagem Isso pode causar alguma confusão na cabeça do leitor O filme, ele é mais fiel à ordem cronológica Então o filme, ele vai ajudar você a interpretar o que acontece no livro, beleza? Outra situação também que acontece no livro Que as coisas no livro ficam muito implícitas O autor, ele não esfregou na nossa cara o que realmente estava acontecendo Porque o que acontece? O livro, ele vai relatar a vida de um personagem Que é um menino de nove anos chamado Bruno E o livro, ele vai relatar a visão do personagem de Bruno Em relação a toda a situação que está acontecendo no livro Então como se trata de um personagem de nove anos de idade É uma criança, é infantil ainda O Bruno, ele tem uma visão mais infantil Uma visão mais inocente Então as situações que acontecem no livro Elas não são explícitas Já no filme, as situações são mais explícitas O filme, ele já esfrega mais na nossa cara o que está acontecendo Então o filme, ele vai ajudar você a interpretar algumas situações Que ficaram implícitas no livro, beleza? Então já a primeira dica Primeiro leiam o livro E depois assistam o filme Porque o filme vai ajudar a interpretar algumas situações Que estão implícitas no livro, beleza? E a segunda dica que eu vou dar pra vocês, pessoal São algumas palavras-chave Que vocês vão pesquisar antes de ler o livro Porque pra gente fazer uma redação sobre o livro A gente precisa listar os principais pontos As principais informações que o livro aborda E esse livro, o Menino do Pijama Listrado, pessoal Ele aborda o nazismo Ele aborda a época do holocausto Mas como eu já falei pra vocês Essas informações ficam implícitas O autor, ele não joga na nossa cara essas informações Então eu separei algumas palavras-chave muito importantes E que pode ser o tema da redação desse vestibular, beleza? E que palavras-chave são essas, pessoal? Eu separei essas aqui, ó Vou ler aqui no computador Campo de concentração Intolerância religiosa Antissemitismo Nazismo Holocausto Judaísmo Inocência infantil E manipulação de informações Então todos esses tópicos, pessoal Muito importante Todas essas palavras-chave que eu falei agora Estão presentes no livro E são temas São temas São informações muito polêmicas Importantes E que pode ser um dos temas Da redação do vestibular esse ano, beleza? Então eu vou deixar essas palavras-chave Aqui na descrição do vídeo Aí vocês vão pesquisar sobre essas palavras-chave E depois vão ler o livro, beleza? Só isso vai te ajudar muito A interpretar a situação que está ocorrendo no livro, ok? E agora vamos começar a analisar o livro E eu já quero deixar claro que como se trata Do resumo do livro contém spoiler E eu também quero saber se você já leu o livro Ou se você já assistiu o filme Então comenta aqui embaixo Se você já leu Ou se você já viu o filme E o que você entendeu O que você não entendeu O que você gostou O que você não gostou Pra gente debatendo ao longo dos dias, beleza? Antes de a gente entrar na história Eu quero descrever as principais características De alguns personagens O personagem principal é o menino de 9 anos Chamado Bruno Bruno, apesar de ser muito inteligente Nem tudo ele entende Porque é uma criança Então Bruno, ele gosta de fazer perguntas Ele gosta de explorar alguns lugares Explorar algumas situações Mas por ser muito inocente Nem tudo ele consegue entender Então o que o autor fez Toda a história se passa na visão de Bruno Então muitas situações ficam implícitas Porque Bruno não entende Então cabe a gente, o leitor Fazer a interpretação da situação E Bruno tem uma irmã Chama da Gretel De 12 anos de idade Eles não se dão muito bem Tem aquela rivalidade entre irmão e irmã Só que mesmo assim Dá pra perceber que eles se gostam muito E Gretel É uma menina que gosta de brincar E de colecionar bonecas Essa informação é muito importante Pessoal, então guardem isso Que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês O que aconteceu com Gretel Então Gretel colecionava bonecas Mas essa situação De repente muda da água pro vinho E vocês vão entender por que Ela parou de colecionar bonecas Bruno e Gretel tinham uma mãe muito amorosa Uma mãe que dava muita educação a eles Ensinava eles a respeitar os empregados Porque era uma família rica Que tinha dinheiro Então tinha vários empregados em casa E a mãe dava uma boa educação a eles Pra que eles pudessem respeitar os empregados E o pai é uma figura muito misteriosa E eu já quero adiantar pra vocês Que o pai era um soldado nazista Então a gente já sabe Com essa informação que o pai não prestava Só que como Bruno era inocente Era uma criança Pra Bruno o pai era a melhor pessoa do mundo O pai era o melhor soldado do mundo Incapaz de machucar alguém Então já tô deixando claro pra vocês Que toda a informação do livro é implícita Porque tudo é narrado De acordo com o entendimento de Bruno Com a visão de Bruno, beleza? E agora vamos começar a analisar o início da história Então a história começa com o Bruno chegando em casa E ele se depara com os empregados Retirando todos os móveis da casa Guardando as roupas deles De... dele Guardando os pertences dele em caixas E ele não entende muito bem o que que tá acontecendo E depois a mãe explica que eles estavam de mudança Porque o pai tinha recebido uma promoção no trabalho E esse trabalho era muito distante Então toda a família teria que acompanhar o pai Para esse outro lugar E no início do filme, pessoal Bruno, ele tinha três amigos Que ele se dava muito bem E ele ficou triste Ficou chateado Porque ia ter que deixar essas amizades para trás E além disso Bruno gostava de onde ele morava A família morava em Berlim E ele fala que o local onde ele morava Era muito bonito A casa era muito bonita A casa possuía seis andares E Bruno ficou muito chateado com essa situação Porque ele ia ter que deixar esse lugar E ir para outro lugar incerto Que ele não sabia como que ia ser Se ia ter amigos para ele brincar Se ia ser um lugar bonito Só que, logo no início do livro Já fica claro que o lugar não era um local bom Por quê? Porque o livro mostra que a mãe não estava gostando da situação Parecia até que a mãe estava engolindo choro Que a mãe sabia que o local não ia ser um local bom E parecia principalmente que ela estava preocupada com os dois filhos Com o que os filhos iriam presenciar naquele lugar Então já fica esse ar misterioso Do que ia se tratar essa nova casa Para a qual eles estavam se mudando O pai já tinha se mudado para essa casa Se eu não me engano, num dia anterior Então só ficou o resto da família A mãe, Bruno e Grécio Com os empregados Que foram para a nova casa no dia seguinte Chegando nessa nova casa Bruno detestou o lugar Esse novo lugar se chamava Haja Vista Mas para Bruno era só o nome da casa Ele não sabia o que era Haja Vista E Bruno detestou o lugar Era um lugar feio Um lugar que quase não tinha vida Não tinha verde Só tinha verde num jardim Que tinha logo abaixo do quarto de Bruno E quando Bruno subiu no seu quarto Quando ele olhou por uma janela Ele viu bem longe da casa dele Um campo E nesse campo não tinha verde nenhum Não tinha mato nenhum Não tinha árvore nenhum Era um campo arenoso E ele observou que tinha algumas pessoas Nesse campo de todas as idades Tinha meninos, meninas, homens, idosos E todos eles possuíam uma coisa em comum Todos eles vestiam um pijama listrado Só que Bruno não sabia o que era aquilo Tinha até um momento que ele chama a irmã Para o quarto dele Para a irmã poder ver o que era aquilo E nenhum dos dois entendem o que era aquilo Eles até acharam que era uma fazenda Mas depois essa hipótese foi jogada de lado Porque eles não viram nenhum bicho Andando naquele campo E eu já quero adiantar para vocês pessoal Que esse campo chamado Haja Vista Era um campo de concentração Por isso que eu pedi para que vocês pesquisassem O que era um campo de concentração Então o campo de concentração Era um lugar onde os judeus ficavam presos Pelo regime nazista E eles eram usados como escravo Para trabalho escravo E muitos deles morriam de fome Morriam de doenças E eram até fuzilados Só que como eu já falei para vocês Bruno não sabia o que era um campo de concentração Porque ele era inocente A família escondia essa informação dele Só que eu já estou adiantando para vocês Que Haja Vista era um campo de concentração Onde o pai dele foi trabalhar E a promoção que o pai dele recebeu Foi para ser comandante daquele campo de concentração Era quem mandava em tudo E quem era o patrão do pai de Bruno pessoal? Quem foi que deu essa promoção de comandante para ele? O patrão do pai de Bruno no início do livro Era o mistério O livro chamava esse patrão de fúria Só que depois numa lembrança de Bruno O livro revela que fúria Era nada mais nada menos Do que Adolf Hitler Ou seja Hitler era o patrão do pai de Bruno Então aí a gente já confirma Que realmente Haja Vista Era um campo de concentração Que o pai dele ficou responsável Por cuidar e comandar todo aquele lugar Quando a família morava em Berlim Tanto Bruno quanto Gretel Frequentavam a escola Só que agora morando no campo de concentração Não havia escola Era apenas o campo e a casa onde eles moravam Não havia nem vizinhos por perto E o que o pai teve que fazer? O pai teve que contratar um professor a domicílio No livro fica implícito Mas dá para perceber que esse professor manipula O que que Bruno e Gretel aprende Esse professor só ensina história e geografia E parecia que ele estava manipulando a cabeça Tanto de Bruno quanto de Gretel Para que eles virassem nazistas E concordassem com esse regime E por que que eu estou pontuando isso para vocês? Porque isso é um fato, uma informação muito importante Lembra que eu falei no início do vídeo Que Gretel era uma menina que colecionava e brincava com bonecas? O que que aconteceu? Depois que ela começou a ter aulas com esse professor Ela pega todas as bonecas e joga no lixo E no lugar das bonecas Ela coloca vários mapas Ela gruda vários mapas de vários países no quarto dela Então fica implícito Mas parecia que aquele professor Estava manipulando a mente Tanto de Bruno quanto de Gretel Para que eles concordassem com o regime nazista E isso no filme fica explícito O filme realmente mostra Que esse professor estava manipulando as informações E por que que eu estou pontuando isso? Porque esse pode ser o tema da redação da UERJ Nesse vestibular de 2024 O vestibular ele pode cobrar alguma coisa Para que você diga O que que você acha sobre manipulação de informações Então hoje como que a nossa mente é manipulada? É manipulada através da internet Através da mídia, dos noticiários Então pode ser que algum tema Relacionado com manipulação de informações Possa ser cobrado na redação desse ano Beleza? Como eu falei pra vocês Bruno era uma criança muito curiosa E gostava de explorar os lugares Então um dia no TED Porque ele não tinha ninguém com quem brincar Bruno ele decide sair e explorar o lugar E separando o campo de concentração E a casa da família Havia uma cerca E o livro fala que essa cerca era até maior do que a casa da família E quando o Bruno ele vai andando perto dessa cerca Ele vê que tem uma criança sentada no chão do outro lado da cerca Com a cabeça baixa Ele se aproxima dessa criança e se apresenta pra criança E a criança também se apresenta pra ele Essa criança se chama Ximu Fala pra Bruno que se chama Ximu E a partir daí eles pegam uma amizade muito bonita Só o que acontece pessoal Bruno era uma criança rica Mas ao mesmo tempo solitário Porque não tinha ninguém naquele lugar Para que ele pudesse brincar Então ele queria passar pro outro lado da cerca Pra brincar com Ximu E as outras crianças que moravam ali Só que Bruno na sua inocência Não sabia que aquilo ali era um campo de concentração Pra ele era uma vila Onde as pessoas moravam e se divertiam E ao mesmo tempo Ximu queria sair do campo de concentração Pra poder ter um pouco da vida de Bruno Então aqui nesse ponto do livro A gente tem aquele ditado Que a grama do vizinho é mais verde que a nossa Só que ela só é mais verde que a nossa Até quando a gente conhece a realidade do vizinho Então é um ponto do livro muito importante Pra gente poder refletir E a partir daí pessoal Os meninos pegam uma amizade muito bonita Eles se veem quase todos os dias E aconteceu uma situação Que Ximu conta pra Bruno Um dia o pai de Ximu saiu pra trabalhar Com outros homens E nunca mais voltou E ele conta isso pra Bruno E Bruno ele fala pra Ximu Que quer ajudar Ximu a encontrar seu pai Então eles bolaram um plano Ximu levou um uniforme pra Bruno Um pijama listrado Pra que Bruno vestisse E se passasse por uma criança judia Bruno ele consegue passar pelo outro lado da cerca Pra poder ajudar Ximu a encontrar seu pai Só que acontece uma situação Que levou a uma tragédia De repente um alarme toca E uma multidão se levanta desesperada Com esse alarme E essa multidão acaba acercando Bruno e Ximu E por eles serem crianças E serem baixinhos Ninguém vê eles dentro dessa multidão E os guardas começam a empurrar essa multidão Pra dentro de um lugar fechado Quando essa multidão entra nesse lugar Os guardas fecham a porta E simplesmente nunca mais se ouviu falar Nem de Bruno e nem de Ximu Tudo indica que esse lugar fechado Era uma câmara de gás Onde os nazistas matavam os judeus Liberando um gás tóxico lá dentro Então nesse final do livro A gente começa a pensar Que nós não somos diferentes O livro traz essa mensagem Por quê? Porque os nazistas achavam que os judeus Eram culpados pelo que a Alemanha estava vivendo Então a Alemanha estava num problema político Num problema social Num problema econômico E os nazistas começaram a culpar os judeus Por essa situação Então se formou aquele preconceito muito forte na Alemanha Então para os nazistas Os judeus eram pessoas inferiores Só que o final desse livro mostra Que todos nós somos iguais O filho do rico que era Bruno Morreu da mesma forma que o filho do pobre que era Ximu Então esse livro traz uma mensagem muito forte Para a gente poder refletir sobre Então a gente acabou de analisar o livro Eu fiz um resumão para que vocês pudessem compreender a história E as dicas não acabaram por aí Para que esse vídeo não fique muito grande e cansativo Eu vou parar ele por aqui E no próximo vídeo eu vou continuar analisando o livro E dando muito mais dicas Do que pode ser o tema do vestibular da UERJ de 2024 Beleza? Então é importante que você se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para que no próximo vídeo você seja notificado E fico por dentro de todas as dicas Sobre a redação do vestibular UERJ Beleza, pessoal? Um abraço e até as próximas dicas